Música Calma, sou eu mesmo! Essa festa histórica do boi caprichoso merece um novo visual Mas o que importa no vídeo de hoje é que vamos resgatar a história daquele que criou o boi bumbá caprichoso Rock Seed, o primeiro Música Isso é criação do caprichoso Vindo de crato no Ceará, para os seringás da Amazônia, Rock trouxe consigo a humildade, a alegria e a força do povo nordestino Devido as dificuldades na vida de seringueiro, Rock Seed precisou traçar um novo plano Neste caso, rumar ao interior do Amazonas Que sorte a nossa Rock Seed vir para justamente aqui em Parintins Que sorte a de Rock se abrigar na comunidade do esconde ali na francesa Era o universo conspirando Vindos de crato no Ceará, vencendo o rio Amazonas Aportam na pequena Parintins de outros tempos Acolhidos por tanta beleza, os Seed fincaram raízes Trazendo nas malas a tradição da brincadeira que até então pouca gente conhecia O Bumba, meu boi nordestino, mudou de vez o destino dessa ilha encantada Fez nascer o meu boi caprichoso, estrela brilhante conquistando para sempre o amor de toda essa gente Rock fez uma promessa para que a vida aqui em Parintins pudesse ser menos sofrida Colocar um boi para sair às ruas da pequena Parintins Rock fez a promessa no mês de outubro para ser cumprida no mês de junho Por isso, o aniversário do boi caprichoso é comemorado no mês de outubro Com tudo dando certo, a promessa foi logo cumprida Rock Seed e seus amigos brincavam no terreiro de Dona Ana E sabe aonde fica? Lá na Sapeixoto E com essa brincadeira, nasceu esse boizão aqui Fala a verdade, tem como não amar esse boi? Claro que a galera do Esconde, primeiro bairro de Parintins, abraçou essa brincadeira E assim foi Com o passar do tempo, Parintins inteira se apaixonou pela brincadeira de boi Nós já brincamos nos quatro cantos da cidade Até já chegamos a brincar no curral daquele boizinho Audacioso é o boi caprichoso Eu acho que isso era desejo de alguém de lá Até porque dizem que uma certa pessoa chegou a brincar aqui com a gente No fundo, no fundo, todo mundo é caprichoso O Sr. Lindofo, você conhecia com meu pai como primo Mano, todas as coisas que se chamavam, caro junto Caprichoso, Lindofo, brincou com caprichoso Junto com meu pai Aí, que quando depois eu estivesse em uma intriga lá Se desentenderam Foi que o Sr. Lindofo foi embora Saiu do caprichoso Foi pra Manaus, serviu o exército No invés de olhar, veio botar o boi lá pro Aninga O Sr. Lindofo Brincou lá com eles O que meu pai falava é que ele tinha 13 anos O Sr. Lindofo tinha 11 Eles brincavam De índio, naquela época Não tinha fantasia Folha de bananeira Faça igual ele Venha brincar com a gente Rockseed conduzia o boi pelas vielas da cidade E esse amor foi passando de geração em geração Até hoje a família guarda uma antiga agulha Que era utilizada para confeccionar o boi caprichoso É o que conta a bisneta de Rockseed Essa agulha aqui Que era o amor da vida dela Era quando ela confeccionava Junto com o tio Pedrinho O Cid O boi bumbá caprichoso Ela ajudava a costurar Na época ela tinha 14 anos Ela já ajudava a costurar A barrinha do boi bumbá caprichoso Hoje há sangue de Rockseed brincando Dentro da arena do bombódromo A nossa sinhazinha linda, maravilhosa Faz parte da árvore genealógica do Cid Impossível mensurar a importância da criação de Rockseed Transformou o Parintins Transformou a cultura Nos fez amar um boi de pano E assim, cada vez que o boi brinca Sai as ruas Nós mantemos viva a esperança A alegria e a força Daquele senhorzinho que lá em 1913 Fez uma promessa que mudaria as nossas vidas Muito obrigado Rockseed Viva o boi de Parintins De Rockseed O presente de amor Promessa cumprida ao São do Senhor Seguindo a estreia O Nordeste deixou E aqui na Amazônia Se tornou meu boi Patrimônio do povo O boi de Parintins Brincou nos quatro cantos da cidade Como o Rock quis Meu boi bumbá O Nordeste deixou meu boi de Parintins O Nordeste deixou meu boi de Parintins O Nordeste deixou meu boi de Parintins O Nordeste deixou meu boi de Parintins